Globo e Você, Toda Hora, Tudo A Ver Espião por falta de opção Distribuição Columbia Pictures Television Versão Brasileira Air Ferturition Gretchen, não precisava não, eu só fiquei fora três dias Benson, hoje pode ser o dia mais emocionante da nossa vida Até que eu gostaria, Gretchen, mas quero me guardar para a mulher que vai se casar comigo Benson, eu não estou interessada em você, nunca estive e nunca vou estar Então como eu posso aceitar essas flores? Ah, eu não comprei para você, eu comprei para o presidente dos Estados Unidos Que coisa feia, Gretchen, ele é um homem casado Os Chapmans, os Hawthorne, o senador Tyler Mas eu estou na cozinha Eu estou perdido Senhorita Gretchen Oh, oi, Benson Oi O Croft está lá fora com o Tyler Ah, que ótimo Ah, é? Ele vai convidar senadores? Ele não me falou nada sobre senadores E convidar para quê? Gretchen, acabei de telefonar para Washington E aí? Galinha serve, carneiro serve, peixe não serve Só isso? Você não descobriu nada sobre vegetais? Vegetais? Eu esqueci da droga dos vegetais Eu ligo de novo para você Por que está todo mundo tão apressado, hein? Ora, o presidente dos Estados Unidos veio jantar aqui em casa hoje, seu bobo Ah, hoje? É, e o que eu faço para ele, hein? Preparo um pernil de carneiro ou galinha? Manda, vira uma pizza Ah, isso seria um insunto para o presidente dos Estados Unidos, um homem que tem o trabalho mais difícil do mundo Depois do seu cabeleireiro, né? Já resolvi, vou fazer pernil de carneiro E você vai ficar com o casco Ah, Benson, você já voltou como foi a conferência do nosso diretor de orçamentos Dois gostaram e dois não gostaram Eu acho que você já sabe que o presidente veio jantar aqui, né? É, acabei de saber, o que significa isso? Eu não sei, foi coisa de última hora, ele vai passar aqui antes de voltar para a Casa Branca, né? Ah, é? Vai passar aqui para jantar? Bem, esse foi o motivo eu declarado Que história é essa? Bem, a minha opinião é a seguinte, ele está recrutando o pessoal para o gabinete dele Vai levar o governador? É, ele também, provavelmente E você também vai? Fica sabendo que a minha reputação já se espalhou por todo o país Grande coisa, mosquito da dengue também Olha, o serviço secreto vai fazer algumas perguntas na sala de estar às 11 horas Dá um pulinho lá Ah, mas é bem divertido ter o presidente para jantar aqui hoje Claro, é divertido para você Mas eu tenho que fazer o jantar, você só tem que comer Ih, não me lembrava, é verdade O agente Bethlett e eu agradecemos a cooperação de vocês Eu vou chamar o pessoal desta lista e quero associar nomes com rostos Catherine Líbia Gatling Sou eu Benson de Boa Presente Denise Florence Downey Denise Downey É você Oh, claro, claro Eu esqueci É que eu acabei de mudar o meu nome Não, não, é o meu nome verdadeiro É que eu acabei de me casar com ele Ela está nervosa Ela nunca teve problemas com a lei antes Ninguém está com problemas Isto é apenas um procedimento de rotina Nós investigamos todas as pessoas que vão ter acesso ao presidente Gretchen Vilamina Krauss Já Eu sou cidadã e tenho os papéis aqui para provar Ela bem podia fazer um uso melhor para esse papel, né? Nós preferimos que o senhor não brinque com a segurança Claro Peter John Downey Oi Clayton Ron Mead Endicott terceiro E único Ron Mead? Então, é isso que significa esse R, Ron Mead? Eu vou lhe avisar, Benson Muitos alunos do quarto ano apanharam por fazerem pouco do meu nome O senhor não viu isso? Ele dá em garoto do quarto ano Senhor de boa, a segurança do presidente não é motivo de piada Espero não ter que lembrar isso novamente Desculpe, vou manter minha boca fechada Eu pagaria para ver isso Não vai dizer nada dela, não? Você merecia isso Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero Você não chamou meu nome É verdade, governador O senhor já passou na segurança Agora nós vamos instalar um sistema de comunicação Vamos ficar por aqui o resto do dia Mas tentaremos não incomodar vocês Mais uma vez, obrigado pela cooperação Papai O que é? Se eu não passar na investigação da segurança Significa que eu não vou poder jantar com o presidente? Filhinha, você não precisa se preocupar com nada Depende, vão investigar nossas notas? Não, eu acho que não Que bom Kátia, Kátia, Kátia Como é que uma mocinha tão charmosa como você pode ser suspeita? Você é um risco para a segurança Não precisa se preocupar com isso A não ser, é claro, que ela apareça como uma metralhadora escondida Você é muito esquisito Mas o que eu fiz? Eu só estava tentando ser gentil Não deve fazer coisas com as quais não está acostumado Kátia, e já que estamos falando disso Não haja como um idiota hoje à noite na frente do presidente Eu não preciso dos seus conselhos Fique sabendo que os handcuffs já estiveram presentes em muitos jantares presidenciais É mesmo? Ah, puxa, saco é coisa comum nessas ocasiões E como eu não sou mais necessário aqui É, mas pelo menos ele vai poder chegar perto do presidente Eu não vou nem chegar perto dele Por que não? Eu tenho uma ficha criminal Na faculdade eu fui preso numa passeata Um protesto anti-guerra? Não, não, eles iam aumentar o preço na lanchonete Tem certeza que J. Edgar Hoover colocou isso nos arquivos dele Pete Donnie, líder da conspiração dos hambúrgueres Ah, é? Eu fiquei mofando na cadeia quase quatro horas Você já fez alguma coisa errada, Denise Uma vez Mas o time de futebol prometeu não contar Por que está me olhando assim? Nós já estamos solos no carro do treinador Você nunca quer fazer esse tipo de coisa comigo Oh, será que eles verificam a sua ficha no seu país de origem? Porque uma vez eu fui presa por mergulhar nua no lago de peixes de Burger Master Qual foi a acusação? Passar-se por uma carpa? Esquece! É melhor eu ir fazer a comida Ah, sim, eu vou preparar um delicioso pernil de carneiro Mas ele vai ser a mesma porcaria de sempre Você não conhece as coisas boas aqui Isso é emocionante Você já jantou com o presidente antes? É, mais ou menos Há uns três anos quando eu estava no Havaí O Gerald Ford entrou no restaurante onde eu estava comendo E você convidou ele para sentar com você? Não, ele esbarrou na minha mesa e virou um prato de sopa em cima de mim E o que você fez? Quase fui preso por desacato Ah, ótimo Estávamos só esperando vocês O governador quer a opinião de vocês sobre alguns brindes E eu prefiro o número três Você não podia ter dito isso a ele, Espite Mas eu vou misturar para não saberem qual é qual Oh, vamos lá O que acham disto? Ao presidente que é honesto e corajoso Chefinho, isso não quer dizer nada Qualquer um pode ser honesto e pode ser corajoso Oh, não, não Nem todo mundo, Clayton Veja Benedito Arnold, por exemplo Ele não era honesto nem corajoso Então por que não dizemos o seguinte É o presidente que não é Benedito Arnold Ah, não Eu acho melhor usar uma coisa mais tradicional Mesmo bem, eu tomei a liberdade de fazer uma lista de tópicos Para a conversa do John Tarray Clayton, eu sou perfeitamente capaz de ajeitar um assunto sozinho, sabia? Eu sei disso, eu tenho consciência disso, senhor Mas não deve perder a oportunidade de demonstrar seu conhecimento sobre assuntos nacionais Talvez até um pouco de política internacional Você acha que eu vou impressionar o presidente lendo papéis com tópicos, né? Um político que sabe ler sempre impressiona, né? É verdade, entra Governador, o senhor pode me dar um minuto do seu tempo? Claro que posso, pode não Infelizmente, governador, haverá menos uma pessoa no seu jantar de hoje Espero que não esteja falando do presidente Ah, não, 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 senhor Nós encontramos um possível risco para a segurança na sua equipe O quê? Quem? Bem, a pessoa em questão é Benson de Boa Eu? Deve estar brincando Deve haver algum engano Infelizmente não, senhor Qual o problema? O problema é que estamos tentando descobrir quem o senhor é Ora, pelo que eu sei, eu sou Benson de Boa É, os registros do exército indicam que Benson de Boa morreu na Coreia Em 1952 Agente McMullin, o que o senhor está nos dizendo não pode ser verdade Isso é ridículo Só pode existir algum engano nesses registros É uma possibilidade Mas por enquanto nós temos que assumir Que Benson de Boa está morto Para um homem morto, até que tenho pago imposto pra caramba Um momento, eu ponho a mão no fogo por este homem Eu já o conheço há mais de seis anos E durante todo esse tempo ele sempre foi um Benson de Boa vivo Se ele não é Benson de Boa Quem ele é? Isso é o que nós queremos descobrir Eu nem posso acreditar no que está acontecendo É, vocês estão agindo como se o Benson fosse um espião Infelizmente não posso falar sobre isso, senhor Sem comentários Você está na maior fria, Benson Eu não estou em fria coisa nenhuma O cara que bagunçou meu registro no exército é que está na maior fria Que isso, que isso, vamos ficar calmos O agente McMullin Tom Está simplesmente cumprindo o seu dever Estou cheio de todo mundo cumprir seu dever logo comigo Desculpe, senhor, estou seguindo os procedimentos Ouça aqui, agente McMullin Tom, seja lá qual for o seu nome Por que não verificamos as minhas impressões digitais no FBI e resolvemos logo toda essa confusão? Você tem ficha no FBI? Minha ficha militar, não é, senhor? Ah, claro Nós pretendemos fazer um teste de impressões digital Mas enquanto isso nós temos que isolá-lo do presidente E vamos ter que confiná-lo ao seu escritório É coisa de rotina O agente Beth Lett vai ficar com o senhor Então eu tenho que ir de castigo para o meu quarto sem jantar Queira me acompanhar Espera um pouco Por que o Benson iria fingir ser outra pessoa durante 30 anos, ah? As pessoas fazem coisas piores para poderem se filtrar no governo Mas isso é uma idiotice E o senhor quer mesmo que eu acredite que esse homem morreu na Coreia? Mais uma vez sem comentários, senhor Ah, veja você Não se preocupe, governador Eu vou para o meu quarto de castigo sem jantar Mas vou dizer uma coisa Se eu morrer na Coreia e esta é a vida depois da morte, é decepcionante Ah, escutem Eu acho que podemos convencer o serviço secreto de que Benson de Bois é Benson de Bois Vamos relacionar o que sabemos sobre ele Ele é muito inteligente Perfeito, perfeito Olha, eu não quero ser estraga-prazer não Mas ele teria que ser muito inteligente para ser um espião Ah, então vou colocar do outro lado também Bom, uma coisa eu tenho que admitir A noite quando todo mundo já foi para casa O Benço continua aqui trabalhando E isso ele tem a seu favor Claro, trabalho duro É claro que por outro lado ele consegue ficar aqui sozinho Com acesso a uma grande quantidade de equipamento de comunicação altamente sofisticado Sabe, menino, uma coisa Eu acho que estamos procurando na área errada Vamos falar sobre algumas das suas qualidades pessoais Por exemplo, quais são os seus hobbies Oh, ele adora viajar e tirar retratos O Benço é um cara bem sucedido Ele tem um bom emprego Um carro bonito E tem um monte de namoradas Você acabou de descrever o James Bond Tudo bem, mas há um detalhe Ninguém disse que o homem que conhecemos como Benson de Bois é um espião Obviamente, é disso que ele suspeita É, senão por que iriam colocar um guarda armado com ele? Benson de espião russo Por isso que ele não gosta de mim Senhorita Gratchen, isso é ridículo Existem milhões de motivos para não se gostar da senhorita O Renato? Ah, desculpe, eu não me expressei muito bem Não vamos ficar um contra o outro agora Sinceramente, isso é uma bobagem Nós não provamos nada Que isso, nós provamos sim Nós provamos que nenhum de nós conhece o Benson de Bois Tão bem quanto achava que conhecia, não é? Pra mim, você não provou nada Eu vou procurar o agente McMullo e vou dizer que acho tudo isso ridículo Já tiveram alguma resposta? Nada Você sabe que isso tudo é um grande engano, né? Talvez Isto estará esclarecido quando o presidente chegar aqui? Provavelmente Você costuma dizer mais que uma palavra? Raramente Deve ser ótimo em festas Mestre tem conversas curtas Engraçado Sabe que eu estou entediado de ficar aqui Você não está, não? Eu posso sair pra tomar café? Claro Cozinha Prossigam Trabalham sempre com essa disposição, né? Agente McMullo Quero ter uma conversinha com o senhor Sim, senhor Eu quero registrar o meu protesto contra o tratamento que está sendo dado ao meu diretor financeiro, Benson de Bois Eu espero que vocês já tenham conseguido esclarecer todo esse mal entendido Na verdade, eu estava procurando, senhor Nós acabamos de receber o teste da impressão digital Ótimo! Tenho certeza de que o Benson vai adorar saber isso Ah, eu acho que não, governador As impressões que mandamos para o Washington não conferem com as do arquivo de Benson de Bois Agora, se me dá licença, o presidente deve chegar em 20 minutos e eu tenho que reforçar a segurança Isso não pode estar acontecendo? Eu... Eu não posso aceitar O que vai acontecer com o Benson agora? Governador, infelizmente, está na hora de começarmos a pensar em proteger nossos próprios interesses Não me interessa o que você acha, Pete Eu não quero ouvir mais nada Aqui dentro eu sei que ele é o Benson Denise, a Polícia Federal não ia levantar um assunto desse se não tivesse uma prova Tá, mesmo que ele seja um espião russo, eu ainda gosto dele Isso é muito desagradável É, e pode ser muito mais desagradável se o Benson não for quem ele diz que é Aí, senhor, infelizmente, o senhor poderá dar adeus a qualquer plano de uma carreira política futura Cleiton, o Benson é o Benson O senhor me desculpe, mas isso não está claro, eu também acho que isso não vai ser possível Eu só vim aqui pra tomar café Olá Benson Benson, claro, eu sabia Oi, Benson Oi Oi Chefinho O que importa agora é que aquele homem ali, seja lá quem ele for, está envolvido numa nuvem de suspeita E nós temos que pensar numa maneira de afastar essa nuvem da nossa administração de uma vez por todas Cleiton Que é, Benson? Estou ouvindo Benson, o que você está fazendo aqui? Eu vim tomar um pouco de café? Por que estão agindo tão esquisitos assim? Benson, eu detesto ter que lhe dizer isso, mas as suas impressões digitais não bateram O quê? E vocês acreditam? Quantas vezes aqueles idiotas lá em Washington já erraram? Isso é um erro, e vocês sabem Benson Benson Escute aqui Se a gente acredita ou não O problema é que o leite foi derramado E nós temos que evitar que ele respingue em nós Então essa é a opinião geral aqui? Benson, você é meu amigo Não me importa quem você seja It's... Eu sou basicamente um jornalista Eu procuro ficar neutro E senhor? Benson Isso Isso é muito difícil E muito confuso Eu vou dizer o que é difícil e confuso É ficar aqui vendo vocês todos fazendo uma caça às bruxas Eu só acho que ele protesta muito Demais da conta Cleiton, eu estou de péssimo humor Eu poderia descarregar em cima de você com o máximo prazer É muito difícil acreditar que Benson seja um espião russo Foi isso que descobriram? Não, não, ainda não Mas podem ter certeza que é a pessoa que menos desconfiamos Ah, eu nunca suspeitei do Benson Viu? Espera aí Vocês estão falando como se o Benson fosse culpado Olha, filha Digamos que no momento as coisas não estejam muito boas Mas isso não pode ser verdade O Benson é nosso amigo Pensa em todas as coisas que ele já fez por nós É, ele já me tirou de um montão de encrencas Benson foi nosso padrinho de gravamento Ele ajudou a tirar meus papéis de cidadania Sem ele eu nunca teria sido reeleito E eu tenho que admitir, embora sofra, que ele me ajudou em muitas ocasiões É isso aí Então nós chegamos à conclusão que o Benson é um homem muito bom Ah, isso é verdade É Ou então ele é o melhor espião que já existiu Mas é inacreditável Nem os meus amigos acreditam em mim Como o Nietzsche disse uma vez Do caos é que surge a ordem Essa foi do fundo do baú, né? Nós podemos entrar? É claro Estão perdidos, né? Benson, eu só quero que saiba que de agora em diante eu estarei sempre ao seu lado Não diz isso não, Gresham Senão eu vou ter pesadelo Ah, desculpe o atraso Denise não pode andar muito rápido Isso não é justo Estão andando por dois O que é que está havendo aí? Bom, nós não queríamos que você achasse Que nós achamos que o que eles acham Poderia mudar o que achamos de você Vocês demoraram um bocado para achar tudo isso Benton? Clayton? Eu gostaria que ficasse registrado em relação a sua duvidosa identidade Que eu vou apoiar totalmente a posição que o governador tomar Seja ela qual for Clayton, se você vai ter duas caras Por que usa logo a feia para trabalhar? Governador? Pois não? O presidente vai chegar a qualquer instante E eu tenho uma novidade para o senhor Vá com calma aí, agente Macbully Eu também tenho uma novidade para o senhor Eu quero que diga ao presidente Que se ele quiser se encontrar comigo Eu estarei aqui no escritório do Benson Com o Benson E nesse caso, eu também fico Eu também fico, Benson É claro! E a? Todos nós vamos ficar Dá pra ouvir com o ouvido livre, colega? Benson, nós apoiamos você totalmente Isso não vai ser necessário A minha novidade é que o senhor Dibois Foi inocentado Parece que o senhor foi vítima de um erro de computador No centro de dados do exército Bom, esse é o exército moderno Antigamente os recrutas eram culpados de tudo Homens Vamos para os nossos postos Eu acho que nós lhe devemos desculpas, Benson Eu não Sempre acreditei em você Nós lhe devemos desculpas, Benson É, eu estou envergonhado pela maneira como agir Não seja tão duro com o senhor mesmo Acho que teria agido da mesma forma numa situação semelhante Essa é a pior coisa que a suspeita a causa É, Benson Nos deixamos envolver O importante é que quando tudo estava contra mim Vocês ficaram do meu lado E tiveram coragem pra isso Bem, não vamos ficar aqui falando do que passou Afinal, temos que receber o presidente É, claro! Ah, eu nem acredito Pete Donnelly vai conhecer o presidente Vamos lá Benson, eu estou tão nervosa Eu acho que vou fazer alguma besteira na frente do presidente Você tem algum conselho? Tem Vá pro seu quarto e fique lá Muito engraçadinho Pelo menos eu tentei Boa noite Sabe, Benson, eu estava pensando Você teria sido um espião muito bom Ah, eu já dei uma olhada nos classificados Mas ninguém está precisando Não, sinceramente Você é esperto Obrigado Inteligente É E tem uma cara que ninguém faz questão de se lembrar Olha, pensando bem em Gretchen Você também teria sido uma ótima espiã Eu não vou cair nessa Quando não é, sério Você acha mesmo? Claro Posso até ver Gretchen Krauss Agente zero, zero, nada Licença pra porrinhar Eu sabia que era brincadeira Escreveria uma história sobre você A espiã burra Eu não estou ouvindo A birutinha Eu não estou ouvindo A encherida Essa eu ouvi Ótimo Então posso ir embora Domingão do Faustão Vídeo cacetada Tente, invente com Beth Goulart Boca livre Melhor de três Rala e rola Olimpíadas do Faustão E ainda Simone Agnaldo Timócio Paulinho Mocidade Nenhum de nós Domingão do Faustão Neste domingo Mais cedo Uma e meia da tarde Olimpíadas do Faustão Olimpíadas do Faustão E soberania Amor ao Brasil Globo e você Toda hora Tudo a ver Música 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 Legenda Adriana Zanotto